O Tecnovation é a maior competição de empreendedorismo e tecnologia para meninas entre 10 a 18 anos. A gente desafia essas meninas a encontrarem um problema na comunidade delas e criarem através da tecnologia uma solução para esse problema. Bom, hoje a gente teve uma tarde super bacana recebendo 12 grupos de meninas de 10 a 18 anos para se conectar com os nossos mentores Oracle, que estão disponibilizando o tempo e a expertise dele para ajudar essas meninas na jornada ao longo dos próximos 3 meses a desenvolverem os seus aplicativos e planos de negócio. Na escola, todo mundo ficava falando Tecnovation, Tecnovation, e a gente falou, nossa, deve ser tipo o máximo. E daí quando eu cheguei aqui era tipo mais que o máximo. É uma novidade para mim, tanto é que a gente começou o projeto tudo do zero, e isso está ajudando muito a gente. A gente ainda não se acha capaz de criar o próprio aplicativo, tanto é que a gente nunca criou algo tão sólido. Então essa é uma oportunidade, a primeira oportunidade da nossa vida de fazer algo do nosso curso em si. Imagina só, tanta gente aqui, mais de 12 grupos, meninas de diversas idades aqui, com uma energia tremenda também. E aí como que a gente vai controlar e levar, transparecer com que elas consigam trazer mais ideias, mais inovação, mais criatividade, e fazer com que aquela ideia se torne uma realidade. A experiência de ser mentor do Tecnovation, mentorar um grupo de meninas de 10 a 18 anos, ela é super gratificante, porque além de ensinar, passar um pouquinho do nosso conhecimento e do tempo que nós temos, as meninas saem transformadas dessa jornada. A gente sabe que hoje as mulheres são as maiores utilizadoras da tecnologia, ou seja, elas são mais do que 50% das usuárias desses aplicativos, só que na hora de criar a gente só corresponde a 20%. Ou seja, nós utilizamos aplicativos que são criados por homens. A gente não pensa no que a gente vai utilizar. Então o Tecnovation vem com essa proposta, para que nós possamos nos tornar ativas nessa criação de aplicativos. A importância do Kickoff, do Tecnovation 2020, é colocar os mentores da Oracle com esse grupo de meninas, cara a cara, para se conhecerem, e ter uma experiência ao longo das principais jornadas do aplicativo, ao longo do período de 4 a 5 horas. Essas pessoas que estão aqui são incríveis, e eu estou muito animada, e o aplicativo que eu estava pensando, não chega nem aos pés do que agora a gente está pensando, no que a gente já planejou, eu sei que esse evento vai melhorar bastante a minha pessoa, e eu sei que também as pessoas que estão no meu grupo, e eu sei que também as mentoras, como elas falaram, elas vão aprender muito com a gente, e a gente vai aprender muito com elas.